Música Em meio ao trabalho pesado na montagem dos shows, um momento de delicadeza Não adianta nem tentar Me ir esquecer De rosas, vermelhas e brancas, os espinhos vão sendo retirados Durante muito tempo, eu sou viva Ao final do espetáculo, um beijo completo presente que Roberto atira aos fãs Detalhes tão pequenos que nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Começou com um cravo na abelha Ele usava o cravo na abelha E um dia, tinha uma pessoa conhecida, ele tirou o cravo, deu um beijo e jogou Aí todo mundo se emocionou E aí ele comentou Gente, mas é tão pouco, né? Um cravinho só, tanta gente querendo Então eu sugeri a ele, a gente pode botar uma meia dúzia de cravo na estante e você faz Música Quantas rosas você joga, lança por espetáculo? Eu acho que são 720, né? 140, às vezes Isso é um programa de articultura, né? Fica fantajoso Música 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 O que é isso? São as rosas sem espinos, né? É isso que você quer dar para as pessoas? Com certeza, com certeza, rosas sem espinos. O que foi que eu dei para você essa rosa? Eu amei, eu amei. O que foi que eu dei para você essa rosa? A rosa do Fábio Júnior, a rosa do Gustavo Lima, a rosa de, enfim, qualquer artista desses aí. Agora, se você chegar e falar, eu quero a rosa do Roberto Carlos, que poderia até ter um nome estratégico, rosa delicada, enfim, rosas braga, etc. Aí, poderia até a floricultura não ter para vender, mas se ela conhece o Roberto Carlos, ela ia saber da rosa que você está falando. Qualquer atendente é saber da rosa que você está falando, porque é o único artista que tem a rosa sem espinhos. Tanto que mostrou ali no começo um grupo tirando os espinhos de rosa por rosa porque não tem para vender. E aqui eu faço questão de frisar a patente do amor, porque ele distribui 140 rosas. Se hoje, ninguém está dizendo que ele vai fazer, se hoje ele quiser fazer disso, um business, e isso der certo, como tudo que ele faz, incluindo as músicas que ele chegou a faturar em 2014, mais de 100 milhões de reais, ou seja, se ele quisesse ficar em casa sem fazer nada, só das músicas de direitos autorais, em 2014, saiu na revista Época, se eu não estou equivocado, que ele faturou de direitos autorais 100 milhões de reais. Agora eu pergunto, não existiu o amor nessas músicas? Então as coisas acontecem quando a gente menos espera e quando a gente deixa fluir. Isso aqui é uma lição para as gravadoras, que não conservam, não fabricam mais catálogos, sabe? Não cultivam mais artistas porque estão na lei do imediatismo. E é muito bom eu poder frisar essa garota aqui para mostrar que o show do Roberto, e o encanto que ele causa atinge várias gerações com mais de 60 anos de carreira. Então você que fala da fama global, eu não conheço nenhum ator com mais de 60 anos de carreira, por mais competente que ele seja, que onde chegue ele cause um tumulto a ponto de gerar um congestionamento, até hoje, de não poder sair na rua. Claro que ele vai ser bem tratado pelos fãs, ele vai ter gente para tirar foto agora a ponto de parar o trânsito. Só esse aqui, só ele. Então é muito importante eu frisar isso aqui. Gostei muito de poder frisar um vídeo desse aqui. E ontem foi dia 8 de dezembro, e eu fiquei sabendo através do canal do Fabiano Cavalcante, que faz um trabalho muito bem feito, muito carinhoso, da obra do Roberto Carlos e das curiosidades, entendeu? Ontem eu fiquei sabendo que foi o dia nacional de Roberto Carlos, qual o fã clube dele, ele junto com o fã clube, conseguiu criar esse dia, porque já tinha o dia, olha só, já tinha o dia do Roberto Carlos lá fora, e aqui no Brasil não tinha. Então tem o Fabiano Cavalcante, que faz, que eu posso chamar de um youtuber, um influencer do Roberto Carlos, tem o Antônio Alves, e esses influencers, que acredito que não tenham assistido o vídeo que eu fiz, falando da questão da invasão nos shows do Roberto Carlos, entendeu? Esses influencers, se tivessem assistido, poderiam até achar que sairiam perdendo, mas não, tá? O Funplace, que tem um projeto fenomenal, uma mega estrutura já fundada pelo Conexão Show, que às vezes quando se fala em estrutura, a pessoa só pensa em concreto e cimento. Só que concreto e cimento, sem o conteúdo, para atrair o povo, não tem razão. E o tubo aqui, nós estamos falando de uma estrutura. Dentro dessas janelas aqui, desses quadrados ou retângulos, existem conteúdos. A estrutura física, ok, parabéns aos cibernéticos, aos softwares, etc. Parabéns. Só que sem o conteúdo, vocês não são nada. E eu tenho uma mega estrutura, inclusive para beneficiar os influencers do Roberto Carlos e demais influencers, através do Funplace, que tem vários nomes para esse aplicativo, né? Mas acredito que vai ficar Funplace mesmo. Funplace é a primeira estrutura independente que vai favorecer os youtubers e também se favorecer destes. Como assim? Será feita uma parceria. Você que é youtuber e assinante da área dos youtubers no Funplace, você terá, por exemplo, na área exclusiva de conteúdos do Roberto Carlos, você terá conteúdos distribuídos para o seu canal ou para os seus canais, porque poderão ser vários canais, como o Antônio, o Alves, o Fabiano, etc. Então você terá conteúdos exclusivos distribuídos através do Funplace. O Funplace vai passar para você que é assinante. E você vai divulgar com isso a plataforma Funplace, que terá também os conteúdos dela. Não só vai favorecer conteúdo para você que é assinante e vai receber cobertura com exclusividade, mas também vai ter o conteúdo dela. Então, assim como tem o video show, vou dar um exemplo. Digamos que o Fabiano seja um influencer contratado pelo Roberto Carlos. Nada mal, já que ele é radialista, etc. Então, Roberto Carlos, olha, vamos fazer uma cobertura no México. Ele vai trazer imagens exclusivas para o Funplace e vai ter imagens exclusivas distribuídas para o canal dele e para os assinantes. E assim sucessivamente para os artistas que quiserem aderir a esse formato. Aderirem, né? E mais, lembra que eu falei que o DVD sorteado, a pessoa sorteada poderia publicar parte do show? Pois é. Num desses canais aí, por exemplo, seria publicado o show na íntegra, né? O canal do Antônio, por exemplo, que tem um acervo, né? E publica, às vezes, o show na íntegra. Ele vai publicar, só que vai publicar com a qualidade do DVD. O respeito do Roberto Carlos a essa turma que faz um trabalho tão apaixonado e bonito. Então, ninguém vai sair perdendo e não tem o que reclamar. Você, espectador do show do Roberto Carlos, você pagando aí uns 20, 30 reais no DVD, que pode sair esse preço por conta dos patrocínios, etc. Levando um DVD com qualidade de DVD, né? Com qualidade show pra casa. Supimpa, assim, original. Você vai querer ficar com o braço esticado, não curtindo, não relaxando o show? Eu só posso chamar você de bobo, né? Pra não chamar de babaca, que é uma palavra mais agressiva que eu falei no vídeo anterior, mas é o que dá vontade. Então, você deixa claro o quê? Que você não quer ter o especial na sua casa. Você quer fazer um comércio. Só que um comércio ilegal. Porque você vem com o argumento que quer ter o especial na sua casa, ok, a gente passa o especial pra você com qualidade top. Então, você vai ter. Ah, quero compartilhar na rede social. Ok, vai ter o momento das redes sociais. E mais, é importante frisar que essa mágica da entrega das rosas não será perdida. Só que vai vir de uma forma muito mais confortável, conservando a emoção, o suspense todo de você ter aquela rosa entregue ali pelo rei, tá? Exemplo, você comprou o convite especial que eu falei ali no vídeo, bilhete, mas não é apenas um bilhete, pra quem acha que é só isso, tá enganado. Então, cento e poucos bilhetes, o Roberto distribui cento e poucas rosas, cento e poucos bilhetes já serão aleatoriamente sorteados, se você quiser participar. E mais, vai ter o link do vídeo exclusivo, tá? Pra quem comprar esse bilhete. Então, ninguém vai sair perdendo. Quando a gente fala sorteio, ah, mas nem todo mundo sai ganhando. Mas nesse caso, todo mundo vai sair ganhando. Porque esse link vai ser de vídeo não listado. Então, só quem tem o bilhete leva. E se algum youtuber quiser publicar, pra cortar o barato dos fãs, vai ter aquela piscadinha, igual tem a piscadinha da Jiquiti, pois é, vai ter a piscadinha no próprio vídeo, durante o vídeo, mostrando que aquele youtuber tá fazendo pirataria, e o próprio fã clube pode denunciar pro Roberto. Ok? É isso aí, tem muito mais. Sempre. Obrigado. Obrigado.